Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! 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 O juiz deixou eu ficar aqui. Não sei se você pode não. Não sei, me dá dinheiro. Porque... Rapaz... Até a bandeirinha ali falou que o juiz precipitou em anular seu gol porque ele apitou antes da bola entrar. Mas não foi não. Ele apitou depois. Mas o... Ele falou meio que foi erro dele. Sacanagem aquele gol. Aquele gol ia mudar tudo. Pô, velho, ia ficar de um a um. A gente ia começar a atacar. A gente podia até virar, velho. Um golaço daquele, todo mundo ia incentivar a jogar. Se eu for comprar mais salgado... Não, não é se deixar pra almoçar, cara. Não, mas se eu for almoçar, eu só vou comer arroz e feijão. Ah, mas você não vai ficar enchendo a barriga de salgado. Mas isso não é saudável, não. Eu só vou comer mais umzinho, só. Pai, você vai ficar aí a semana toda comendo... Porcaria? Você tem que almoçar, cara. Pode aprender a comer. É um negócio de frescura. Só come... Só come o que fez colhe, não. Tem que comer o que botar. Por isso que é bom você comer de tudo. Tchau.